Vem cá mulher, já faz maior tempão Que eu te vejo lindo e acelero o coração Não dá pra entender essa situação Quando tu balança, 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 balança Com o bundão, quando tu balança Com o bundão, balança, balança, balança Vai menina ser a dança, brinquedo tá mandando Bato o balanço ao bundão Pra mulher eu vou mandar sequência do piru lá dentro Paula fora, Paula dentro, Paula fora, Paula dentro Todas elas tá querendo Paula fora, Paula dentro, Paula fora, Paula dentro Paula fora, Paula dentro Todas elas tá querendo Menina sapeca, vem cá, peca no bilão Menina sapeca, vem cá, peca no bilão Pepeca malcriada, vai tomar coça de pau Pepeca malcriada, vai tomar coça de pau Pepeca malcriada, vai tomar coça de pau E aí mano Rick TDA, pra mim deu umas pica danada Vem cá mulher, já faz maior tempão Que eu te vejo lindo e acelero o coração Não dá pra entender essa situação Quando tu balança, 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 balança Com o bundão, quando tu balança com o bundão Vai lança, balança, balança, vai menina ser a dança Brinquedo tá mandando Bato o balão, só o bundão Pra mulher eu vou mandar sequência do piru lá dentro Paula, Paula, Paula fora, Paula dentro Paula fora, Paula dentro Todas elas tá querendo Paula fora, Paula dentro Paula fora, Paula dentro Todas elas tá querendo Menina sapeca, vem cá peca no bilão Menina sapeca, vem cá peca no bilão Pepeca malcriada, vai tomar coça de pau Pepeca malcriada, vai tomar coça de pau Pepeca malcriada, vai tomar coça de pau Ah, 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 ah Obrigado.